O que vocês fariam se um técnico perdesse 7, empatasse 4 e depois desse uma entrevista chamasse todo mundo de bundão, que tem que ser homem dentro de campo, que já perderam um campeonato estadual, perderam tudo no brasileiro? Ah, cara, aí depende do time, tem que ver quem é o CEO desse time, tem que ver se é uma SAF, tem que ver um monte de coisa, né, cara? Agora é SAF. É, é uma SAF. Se o CEO entende bastante de futebol, ele vai fazer alguma coisa. Vamos ver, olha aqui, olha aqui. Apesar que o CEO, quem é o CEO? Eu não sei quem é o CEO que está lá. Eu não sei se lá ele é CEO. Não, ele é CEO. O Amodeu, o Amodeu. Não sei se é a mesma adjetivação, acho que ele é meio diretor, não sei do que lá. Bom, que seja CEO, 4 empates e 7 derrotas, mandou para a rua o Antônio Carlos Zarco. Chegou em abril, sabe qual é o aproveitamento? Doze por cento. Doze por cento, foi para a rua, né? Doze, doze foi. Mas ele quis ir, né? Como é que ele ia chegar e treinar os caras? Não, tu não é homem, tu é homem, tu fica porque tu é homem, como é que ele ia fazer? Mas isso que ele já tinha tido um fone quito na quarta rodada. Isso que ele não simulou uma queda na beira do campo, né? Como ele fez em Inter e Caxias, né? É engraçado que alguns treinadores têm já... Foi o André Cruz que contratou ele no Inter. Foi o André Cruz? Foi. É engraçado que alguns treinadores têm uma característica já marcante ao longo das suas carreiras. E mesmo assim, se insistem com eles, achando que vão mudar, que certos episódios não irão mais acontecer, que fulano de tal se reciclou, foi não sei para onde e tal. E aí, dá três, quatro rodadas, eles permanecem fazendo e tendo os mesmos vícios anteriores que os demitiram, que fizeram com que tivessem má campanhas. Eu não sei se a gente tem falta de treinadores ou se a gente está avaliando errado esses treinadores, porque vira e mexe, eles são demitidos ou perdem seus cargos em função de reiteradas atitudes que tenham feito ao longo das suas carreiras. O Antônio Carlos Zaga, sim, o Internacional contratou ele, foi o primeiro treinador da gestão Marcelo Medeiros. E também foi demitido muito rápido, também. Perdeu o gauchão, né? Perdeu o gauchão, se atirou na beira do gramado lá, fingiu. Mas não lembro dessa guerra. Tem uma série de questões que devem ser avaliadas antes de ser contratado. Ah, se reuniu com XYZ, foi conversado, como é que seria a partir de agora, como seriam as diretrizes do clube, quais são as suas metas, quais são os seus valores, enfim. Ah, tudo ok. Aí, na décima rodada, sei lá, na quinta rodada ele vai lá e faz a mesma coisa. Conforme eu digo, não sei se a gente não está avaliando mal ou se o mercado está escasso.